Comunicação em Braille surgiu no século XIX, na França. A ideia era criar um sistema de escrita para garantir que pessoas cegas ou com baixa visão pudessem ler. Foram criados 63 símbolos a partir de marcações, que são feitas com um punção, uma espécie de caneta, e a reglete, que é uma régua que proporciona a criação dos símbolos. O inventor foi o então estudante Luiz Braille, que tinha objetivos muito bem definidos ao criar o sistema, como escrito por ele próprio e lido pelo professor do Instituto dos Cegos de Campina Grande, Rodolfo Virgínio. Um alfabeto tangível para todos os idiomas, de sinais para todas as ciências, A alfabetização em Braille pode durar de 3 a 6 meses e depende muito da dedicação do aluno. Maria José é professora e se emociona ao lembrar da importância do Braille para os estudantes. Eu digo alfabetização, o Braille, você abre um leque de conhecimento para o cego, para a pessoa, e abrir esse leque de conhecimento, abrir um mundo para ele, um mundo de oportunidade. O que isso significa para você? Tudo. Para mim, significa tudo. Quando eu fui para a formatura desses meninos, e eu digo que eu aprendi com esses meninos, e hoje, há 18 anos que eu estou aqui, e eu vi eles se formando, nossa, para mim foi emoção demais. Eu não troco isso aqui, nem por posição social, nem por dinheiro, nem por nada nesse mundo. Com a passagem dos anos, muita coisa avançou, e a tecnologia também chegou no universo Braille, que hoje dispõe até de computador, que transcreve as informações para o Braille. É esse equipamento que está sendo utilizado pelo professor Wellington, e que, conectado a um celular, traduz na linguagem Braille as informações que são pesquisadas. Uma das funções que a linha Braille tem é de permitir você controlar um computador ou um celular com ela. Então, eu estou aqui controlando o meu celular com essa linha Braille. Então, toda a informação que está passando pela tela do meu celular, que eu estou navegando, ela está sendo exibida em Braille aqui. Ela representa um avanço na medida que a pessoa que foi alfabetizada em Braille, que ela gosta de usar o Braille, com esse equipamento, ela tem um acesso basicamente instantâneo a qualquer texto, que seja acessível, de ser lido por um leitor de telas no computador. Nesta quinta-feira, dia mundial do Braille, mais de 170 anos desde a criação do formato de comunicação, os deficientes visuais reconhecem a importância da ferramenta para o desenvolvimento deles. O Braille, ao longo desses dois séculos de existência, ele tem transformado a vida das pessoas cegas e de baixa visão. Ele é um método que permite a emancipação sociopolítica da pessoa cega. Ao se apropriar da leitura e da escrita, a pessoa cega passa a ler melhor o mundo que o rodeia e a contribuir com esse mundo, a se inserir nesse mundo. Não há inclusão sem a existência do Braille. O Braille, inclusive, na educação infantil, faz com que as crianças se apropiem melhor do código regular de escrita ao conhecer o Braille. Então, é um método que, apesar dos dois anos, dos dois séculos, melhor dizendo, de existência, ainda não foi substituído. Ele recebeu avanços, recebeu colaborações. O Instituto dos Cegos de Campina Grande é referência na educação de pessoas com deficiência visual para todo o interior da Paraíba. Aqui são atendidos mais de 200 alunos de Campina Grande, outras cidades da região e até mesmo outras regiões do Estado. Aqui, estudam alunos da cidade de Desterro e Pombal, no sertão paraibano, da cidade de Livramento, no Cariri do Estado. E para este ano de 2024, as matrículas acontecem de 15 de janeiro até 15 de fevereiro. Os interessados devem comparecer a um instituto que fica na rua João Quirino, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Os desafios para o futuro são muitos e devem continuar sendo buscados para a educação e desenvolvimento dos deficientes visuais em uma sociedade que precisa, mais do que nunca, ser inclusiva. O grande desafio é fazer com que a sociedade acredite mais na pessoa cega. A pessoa cega possa ocupar postos executivos, possa também ingressar no campo da política. Enfim, a sociedade precisa se abrir para que a pessoa cega possa expor suas potencialidades.